Ok Eu sou o ministro Clevo, um dos membros da Staff 30 Chuta Vamos dançar essa coisa Quero ouvir só uma palma pro danço do presidente Chuta Stop, stop, para o gesto de vida É Staff 30 Stop, stop, para o gesto de vida É Staff 30 Mata a cobra e não Quero ver na bênção que estraga, faz favor Na bênção que estraga, faz favor Quem é bonita, põe a mão no ar Quem é mais fofo, põe a mão no ar Aqui não tem só bonita Não tô ouvindo nada Falaram tudo O que é que tá se passando, faz favor Ok, quando eu dizer Stop, stop, para o gesto de vida Quando eu dizer Zedu, vocês dizem Força Ou melhor, quando eu dizer Zedu, vocês dizem Feliz aniversário, pode ser? Estão conosco? Zedu Feliz aniversário Zedu Feliz aniversário Essa foi pra vocês, digam aí, sem mais demora Manda vir que eu vou assumir Stop, stop, para o gesto de vida É Staff 30 Manda a cobra e roxo o palo Os pequeninos levam a tal Homem rima e consciência Fundo mais foco, faz imputência O meu pique já tá no fio De pra meter com certeza as consciências Me temeu e não roubei Calma na porra, que assim falei Fique, me defesa, vou tratar Nas carinas, que assim, fator Vou pôr uma chucha da mãe Se acima, mais de respeito, vai Mais quente que um pará E se gosta é minha, pra você que vem Tanto sotaque, a infusão Fiz um dia que não me deu Cultura de meta e eu sou Romeu Mãe braço que tô pensado E o jogo tá na terceira idade Na terceira idade Mãe braço que tá na terceira idade E essa cita Mãe braço que tá na terceira idade E essa cita Como é que tá na terceira idade E essa cita Cada, 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 cada Abusse, abusse, abusse O laranja, chuta Eu te regresso e eu te usei E pela voz do maiei Chupa, nem você está de volta Com a depilha, a minha troca Eu chegamos pra disputar Minha sopa vai apertar E o jogo tá na terceira idade E o jogo tá na terceira idade E o jogo tá na terceira idade Mãe braço que tá na terceira idade Praga, praga, praga Bocuinho, brilho, esculpa Pra cria Chão, 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 em verbo lá Eu te cuida, a cita Que essa troca E o jogo tá na terceira idade E o jogo tá na terceira idade Música 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 Música